Quer sucesso em todo Salvador, Luana? Fim, fim, fim! Eu não tinha nada E você me humilhou Fez de miga de sapato Mas a vida me ensinou E o mundo dá voltas O meu carro eu comprei Os seus olhos brilharam E foi assim que eu cantei Eu disse, entra, senta Senta na minha picape Quebra na minha picape Venha, venha, venha Entra, senta, senta Senta na minha picape A galera que tá em casa Tira o sofá da sala e vem Quebra, 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 quebra Senta na minha picape Quebra na minha picape Fecha na minha picape Entra, senta, senta Senta na minha picape Olha os fregues, olha os fregues Vem, vem de cima, vem Eu não tinha nada E você me humilhou Fez de miga de sapato Mas a vida me ensinou E o mundo dá voltas O meu carro eu comprei Os seus olhos brilharam E foi assim que eu cantei Eu disse O quarteto fantástico Até esse ano E o ritmo vem, vem Vem, 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 vem E te, e te para Tá aqui na música Mas você vai levantar Pra dançar Chama a galera aí Chama aí, chama aí Chama aí, chama aí Vem, vem pertinho da gente Tira o sofá da sala Tira Levante da cama Chame sua mãe, sua avó Largue o prato em cima da mesa Pois é E isso é sucesso Isso é New Hit, Luana Presta atenção Daqui a pouquinho eu volto Volta aí pra mim Vou pedir um intervalo Daqui a pouquinho eu volto Não sai daí Ao som dele aqui New Hit pra você Vem, 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 vem Olha a danada que é danada Fica logo oriçada Quando escuta o pagodão Ela não fica parada Se envolve, se excita Adora uma sacanagem Quando minha viola chora Ela senta com vontade Senta, 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 senta com vontade Sacra produções Senta, 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 senta com vontade Olha o swing, olha o swing da cadência Olha a castiga, castiga Que assim você me instiga Castiga, castiga O quarteto fantástico está na área, viu? Olha a castiga, castiga É sacra produções Castiga, castiga Agora senta, agora senta, vai Eu disse, senta Vamos lá, quebradeira Que mulher linda é essa, rapaz? Vem! Na hora do amor Todo tigrão tem sua malícia Quem não conhece vem provar Que eu faço amor, que é uma delícia Fala que eu sou seu homem Ou que eu sou seu marido Fica louco aqui no palco E vem fazer amor comigo Para na posição Para na posição Para na posição Cabecinha, 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 cabecinha Cabecinha, cabecinha Sacra produções Não, vem Cabecinha, cabecinha, cabecinha Tudo Cabecinha, cabecinha, cabecinha Tudo